Olá queridos amigos, o capítulo 26 de Ezequiel profetiza a destruição da cidade de Tiro por sua arrogância e hostilidade para com o povo de Deus. Ezequiel descreve em detalhes como a cidade será atacada por seus inimigos, que sua fortaleza e muros serão destruídos e seus habitantes serão massacrados. A profecia inclui também um lamento pela queda de Tiro, mas isso aparece no capítulo 27 e uma advertência para outras nações que poderiam seguir seu exemplo de se opor a Deus. Em resumo, este capítulo mostra o juízo divino contra a arrogância e a maldade, assim como a fidelidade de Deus em proteger seu povo e disciplinar seus inimigos. A cidade havia se orgulhado de seu poder e havia atuado como se fosse invencível. Acontece que Deus levantaria nações para lutar contra Tiro e destruí-la. A profecia do juízo contra Tiro se cumpriu em parte quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, situou a cidade em 586 a.C., mas também aponta para um cumprimento final, lá no futuro na frente, quando Deus destruiria completamente Tiro. A destruição de Tiro seria tão completa que até os pescadores que costumavam fazer negócios ali ficariam assombrados. A cidade, que havia sido um importante porto comercial no Mediterrâneo, se tornaria um lugar desolado, inabitado. A queda de Tiro seria uma advertência para as nações circunvizinhas e para todo o mundo de que Deus é o soberano e tem o poder de julgar os orgulhosos e arrogantes. A profecia também antecipava que as nações do mundo se converteriam a Deus como resultado da queda de Tiro. Tiro foi uma das maiores catástrofes da história da antiga Fenícia e a profecia de Ezequiel é uma prova poderosa da autoridade e da veracidade de Deus e de seus profetas. A profecia de Ezequiel 26 é uma tremenda lição para todos os que confiam em sua própria força e se esquecem da soberania de Deus. Aqueles que zombaram de Deus e seus profetas serão julgados e castigados, enquanto que aqueles que obedecem e honram a Deus serão protegidos e abençoados. A queda de Tiro é uma demonstração do poder de Deus e seu compromisso com a justiça e a verdade. Também é um lembrete para o povo de Deus de que, embora o mundo seja orgulhoso e arrogante, Deus tem o poder e a autoridade para julgar as nações e realizar seus planos de salvação em favor de seus filhos e filhas. É muito bom confiar num Deus assim. Amém.